A tendência mais forte para a próxima estação é o conforto. Sabe aquele sapato que você só enfia no pé e pronto? São chamados de tamanco ou mule. Eles vêm com tudo. Pensando exatamente em facilidade de uso, em conforto, e aí consequentemente cores mais doces, cores mais tranquilas, que combinam com tudo que a gente usa no dia a dia. Para os homens, o cadarço está fora de moda. Elásticos agora facilitam a vida. O sapato entra e sai do pé em segundos. Essa feira apresenta o que vai estar nas prateleiras em agosto. É justamente um preview, que o cliente vem aqui para a abertura de coleção. Os tênis vão vir mais estilosos e do tipo que vai da academia direto para o trabalho. Multiuso. Os fabricantes também investem no solado, na palmilha, buscando de novo conforto. Ele está me dizendo aqui que esse é o tênis que os quenianos correm, né? Isso. E é leve, gente, como uma pluma. Quanto pesa? Esse tênis tem 176 gramas. É o calçado mais leve do mercado hoje. Olha, é uma revolução, hein? Super leve, muito resistente. É um calçado feito para o corredor mesmo, para a pessoa que vai fazer a prova. Goiás tem um mercado forte no ramo de calçados. São cerca de 300 indústrias hoje. Os lojistas se aproveitam da fama que as mulheres têm de centopeias. Daqui dessa fábrica, por exemplo, saem pelo menos três modelos novos por semana. São centopeias e também tem a síndrome da cinderela. Aí sim, um sapatinho novo para cada baile. Para cada baile, para cada estilo, para cada roupa diferente. Então, vamos lá.